Você que está estudando para guardas municipais do estado de São Paulo não pode perder a super oferta do Vale Concurso, que é o Combo 6 em 1. Deixa eu te explicar rapidamente. São vários concursos com edital aberto para guarda municipal no estado de São Paulo e pensando nisso, o Vale Concurso lançou o Super Combo 6 em 1. É isso mesmo. Você adquire seis cursos pelo preço de um. É muito bom o investimento que você faz pensando aí na sua aprovação. E o Vale Concurso está lançando agora a seguinte situação. Se até o mês de junho nós tivermos algum edital para guarda municipal no estado de São Paulo onde o Vale Concurso vai trabalhar, este curso que sair a mais, este concurso será incluído para você no Combo. Então o seu Combo pode virar 6, 7, 8, 9, 10 por 1. O que vai valer é o que você está adquirindo agora. Então não perca essa oportunidade. Se você tem interesse, entre agora, saiba mais e vamos lá rumo à futura polícia municipal no Brasil. Fala, galera. Acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses, estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato estará também como órgão de segurança pública em breve, provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a polícia municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um curso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação, vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal e em segurança pública por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública quanto especialmente da guarda municipal, a polícia municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, estamos juntos. Aqui vale a pena. Valeu! Olá, seja bem-vindo aqui ao Vale Concurso. Meu nome é Breno Fraga, professor aqui no Vale das Leis Estaduais, Municipais e Direitos Humanos. Vamos começar aqui agora mais uma legislação para o município de Peruíbe. Vamos falar sobre o Código de Postura da Cidade com a Lei 122, Lei Complementar 122. Então, aí, para a sua carreira, você que será também um fiscalizador das posturas, foi totalmente coerente cobrar essa legislação no edital. Menos mal que esse Código de Postura não é muito grande. Existem cidades com o Código de Postura de 600 artigos. Aqui nós não temos lá um código tão grande assim. Vamos tentar focar naquilo que a banca mais pega em prova, aquilo que as principais bancas, principalmente essa, pega com relação ao Código de Postura, mais especificamente à fiscalização aí no seu trabalho. Está na tela para você a Lei Complementar 122, que institui o Código de Posturas do Município de Peruíbe. Bora lá, então, com as disposições. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei, parte integrante do Plano Diretor, institui o Código de Postura de Peruíbe, regulando as relações entre o Poder Executivo Municipal e todos os agentes públicos e privados que atuam, utilizam e interagem no espaço público do município, com o objetivo de estabelecer normas de conduta que afetem o interesse coletivo e que melhor possibilitem. Então, já pensou se eu não tiver um código que vá regulamentar a postura das pessoas, do poder público, dos entes privados, vira uma bagunça. Cada um faz o que quer. Cada um constrói do jeito que quiser. Então, existe um plano diretor e ele vai, de fato, direcionar as coisas na cidade. E eu vou ter lá a lei de uso do solo, a lei do Código de Postura, que vai, então, aí também traçar algumas regras, algumas normas de conduta. E aí, essas condutas vão possibilitar uma convivência harmônica da sociedade em Peruíbe, a fruição coletiva dos bens socioambientais do município, a preservação das identidades locais, a organização do uso dos bens e o exercício de atividades no meio humano, preservação ambiental e, por fim, o bem-estar da população, relacionada à higiene, segurança, e estética do espaço público. O que seria esse espaço público? Todo local, compreendido dentro do território do município, que seja de uso comum e disponível para a posse precária de todos, como as vias públicas, praças públicas, parques urbanos, jardins públicos, reservas ecológicas e outros locais análogos a estes, por suas características de livre circulação ao público, de lazer, recreação, preservação ou conservação. Bacana? Então, essa é a finalidade do Código de Postura, trazer melhor aí essa convivência da sociedade. Incube ao Poder Executivo Municipal, e a todos os indivíduos que moram ou desenvolvem atividades em Peruíbe, zelar pela observância das normas contidas neste Código. Então, aqui não é obrigação apenas do Poder Público, mas também de todo mundo que utiliza. Todo mundo tem que zelar para obedecer, observar as normas deste Código, bem como o Código de Saúde vigente, as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Conoma, e demais legislações. Vamos aos princípios deste Código. Então, nós temos como princípios aí, exonomia na fruição do espaço público da cidade, responsabilidade no direito de fruição do espaço público, de forma a não comprometer a utilização do espaço pelo restante da população, corresponsabilidade pelos atos de prepostos em sentido amplo e prejudica a fruição do espaço público. Então, às vezes, você também tem uma responsabilidade em virtude de outros estarem utilizando pelos prepostos. Publicização das normas contidas neste Código de forma a prevenir possíveis conflitos de interesse e o incentivo de controle social sobre as disposições deste Código. constituem normas de postura do município, aqueles que disciplinam o uso, ocupação e conservação das áreas e das vias públicas, as condições de higiene sanitárias que repercutam no espaço público, a segurança e o conforto coletivos, as atividades de comércio, indústria e prestação de serviços naquilo que interfira na esfera definida como espaço público e a limpeza pública e meio ambiente. Tudo isso faz parte das normas de postura. As disposições deste Código aplicam-se a todas as pessoas físicas, residentes, domiciliadas ou em trânsito no território municipal. Tanto aquelas que moram quanto aquelas que estão passando pela cidade e todas as pessoas de direito público ou privado localizadas no município. Ao prefeito e aos servidores públicos municipais em geral, compete cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais constantes neste Código. Então, assim, a sociedade tem que observar as leis. É uma obrigação da sociedade. mas no caso a sociedade uma vez que você tem que observar você tem que cumprir. Mas a sociedade ela não precisa fazer cumprir este Código. Então, por exemplo, você está vendo alguém ali cometendo alguma irregularidade. Não é competência sua, você não tem obrigação de fazer com que aquela pessoa cumpra este Código. Mas você tem que cumprir. É claro que você vai tentar orientar o cidadão ali no sentido de cumprir. Agora, você servidor público, você vai se tornar um servidor público, você tem obrigação de cumprir, também como sociedade, que você faz parte, porém, mais do que isso, você tem obrigação de fazer cumprir o Código. Então, você tem o dever ali de realmente reportar ou de fato aplicar a medida administrativa ou reportar a quem compete para que seja realmente cumprido as disposições aqui deste Código. Beleza? Então, não é facultativo todos os servidores públicos, independente se eles têm ou não função de posturas, talvez os guardas municipais, fiscais de postura, agentes de trânsito, agentes de postura, cada cidade tem um nome diferente, a somente esses devem de fato fazer cumprir? Não, todos, todos os servidores do município, independente quais sejam, ok? Este Código se aplica a toda extensão, claro, territorial do município. Das licenças, o licenciamento será solicitado mediante requerimento do interessado instruído com os documentos necessários referentes à atividade a ser desenvolvida conforme previsto nesta lei. Aqueles que se apresentarem na qualidade de requerentes respondem civil e criminalmente pela veracidade dos documentos e informações apresentadas ao Poder Executivo. Caso você venha adulterar um documento ou uma coisa do tipo, você ainda pode responder na esfera civil e criminal. A aceitação dos documentos pelo Poder Executivo Municipal não implica em reconhecimento dos direitos de propriedade, posse, uso ou obrigações entre as partes relativas ao imóvel, bem ou atividade. Então, a administração vai pegar os seus documentos e o fato dela aceitar não significa que, de fato, você tem direitos. Então, vai ter ainda que se respeitar as normas e vai ser feita toda a fiscalização. Então, O Poder Executivo Municipal de Peruíbe fiscalizará o cumprimento das disposições contidas neste Código, assegurando a participação da sociedade civil como corresponsável pela fiscalização. Então, a sociedade pode também fiscalizar. São competentes para efetuar a fiscalização de acordo com este Código. os servidores públicos do Poder Executivo designados para exercício da fiscalização, os servidores públicos pertencentes às carreiras profissionais da administração municipal, cujas habilitações tenham atribuição fiscalizatória e sejam compatíveis com o objeto da fiscalização, os integrantes dos conselhos municipais que permitam tal atribuição e sejam compatíveis com o objeto da fiscalização, os conselhos profissionais e organizações não governamentais conveniados com o Poder Executivo para a fiscalização do exercício profissional nas hipóteses de declaração de responsabilidade técnica. Então, são esses aí os responsáveis pela fiscalização. considera-se infratores o autor da conduta e todos aqueles que concorrerem para a prática do ato ilícito no sentido de cometer, mandar, constranger, induzir, corragir ou aliciar a prática à infração e ainda os encarregados da execução da lei que, ao tomarem conhecimento da infração, deixarem de autuar. Então, aquele que faz, manda fazer de alguma forma, pratica, induz, coage, esse vai ser aí infrator quando está cometendo algo ilícito, mas também aquele que deveria fiscalizar e não fiscalizou, aquele que deveria autuar e não autuou, ou seja, aquele que agiu por omissão e tinha um dever. Como eu falei, a sociedade pode cobrar, mas se ela ver fazendo e não fizer nada, ela não comete nenhuma infração. Agora, o agente público que tem o dever de fiscalizar e não fiscaliza, esse sim comete infração porque viu e não fez nada. Verificando-se infração a este código, será expedida contra um infrator notificação preliminar, determinando a regularização imediata da situação ou no prazo de até 30 dias. Ou você resolve agora, ou dependendo da situação, dá para esperar e você tem 30 dias para resolver de acordo com a complexidade da regularização. O prazo para a regularização de cada situação será estabelecido pelo Poder Executivo através de decreto municipal, respeitando os limites máximos previstos neste artigo. Aí, uma vez que expediu aqui a notificação preliminar, o infrator poderá apresentar no prazo de 20 dias defesa em processo administrativo. O prazo concedido para o recurso não desobriga o infrator de regularizar a situação. O infrator ou responsável será considerado notificado ao firmar seu ciente no ato da notificação preliminar. Então, você será ali notificado, você assinou a notificação, pronto. Significa que você já foi notificado. Aqui, a lei, ela até fala sobre a questão da carta, com aviso de recebimento e tudo mais para essa notificação. No caso do infrator se recusar a assinar, será tal recusa averbada o documento de notificação pela autoridade que o lavrar. Auto de infração. Esgotado o procedimento da notificação preliminar, sem que tenha ocorrido a regularização da situação ou nos casos onde não couber notificação preliminar, digamos que você já pode chegar ali emitindo um auto de infração, será expedido, então, esse. determinando multa correspondente à natureza da infração, bem como outras sanções cabíveis. O auto de infração é o instrumento pelo qual a autoridade municipal caracteriza a violação às exposições deste código e ou de outras ex-decretos e regulamentos relacionados às posturas municipais. Então, o agente fiscalizador percebeu que está tendo alguma irregularidade, faz a notificação preliminar, não resolveu auto de infração, pode também de imediato aplicar o auto de infração dependendo da complexidade da situação ali que se deparar. Da aplicação da notificação do auto de infração inicia-se o prazo para. Então, ali por enquanto você foi notificado você tem aqui que cumprir a obrigação ou ainda pagar a multa ou interdição das atividades e defesa em processo administrativo. Começa o prazo a contar aí dependendo da situação. Com relação à defesa da notificação preliminar e do auto de infração caberá recurso por junta especial de recurso o prazo de vinte dias úteis que nós já vimos anteriormente. Junta especial de recurso no qual você vai aí entrar com seu recurso será nomeada por ato próprio do executivo municipal contendo cinco membros do quadro de servidores sendo formado por um presidente dois membros e dois suplentes. A junta tem um prazo de trinta dias para julgamento dos recursos podendo ser prorrogado a seu critério em virtude de complexidade ou necessidade de outros pareceres devendo ser as decisões publicadas no órgão oficial do município. Então você entra com recurso para a junta essa junta de recurso lembrando que a quantidade de membros sempre é importante que nós temos cinco um presidente dois membros e dois suplentes totalizando cinco aí e eles têm trinta dias para avaliar pode ser prorrogado esse prazo também beleza? Sanções aqui eu acho que é o ponto chave é a a maior possibilidade né em prova eu gosto de fazer até um raio aqui ó muito parecido com raio não mas está valendo é uma grande possibilidade em prova sempre quando aparece código de postura sanções é a grande possibilidade sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal ou seja você ainda pode pode ser que você responda de uma natureza civil é um dano material moral ou penal se caso configurar algum crime cabíveis e independentemente de estarem previstas no código tributário municipal as infrações às disposições deste código geram as seguintes consequências ao infrator e demais responsáveis de acordo com o tipo de infração então você tem aqui uma notificação preliminar uma multa uma apreensão de material produto ou mercadoria uma interdição temporária ou definitiva das atividades ou ainda a demolição são as sanções previstas aí no nosso código de posturas a pena além de impor a obrigação de fazer ou desfazer será pecuniária e implicará em multa observados os limites estabelecidos neste código quando o infrator se recusar no prazo legal a satisfazer a penalidade pecuniária pelos meios hábios de forma regular esta será inscrita em dívida ativa e executada judicialmente então você fica devendo a multa deverá ser paga no prazo máximo de 20 dias após a aplicação do alto de infração pela autoridade pública a multa paga dentro do prazo terá seu valor reduzido em 50% e a classificação das infrações se dão em leves graves e gravíssimas nós não temos médias ok a banca pode enfiar o média aqui leve média grave gravíssima cuidado leves graves e gravíssimas são a intensidade das infrações ok a devolução do material apreendido só será feito após integralmente pagas as multas aplicadas e de indenizada a prefeitura pelas despesas ocorridas por conta da apreensão transporte e depósito mesmo tem como comprovada a procedência lícita do material então a prefeitura foi lá e apreendeu uma material se está vendendo lá um feirante né apreendeu o seu material você quer pegar de volta tem é claro né que regularizar a situação pagar a multa e etc pagar as despesas com o transporte talvez a prefeitura gastou ali com com caminhão né guinche sei lá e ainda também comprovar né que é lícito o seu material o prazo para que se retire o material apreendido será de 30 dias e caso este material não seja retirado ou requisitado neste prazo será doado ao fundo social ou levado a leilão público pela prefeitura você vê muitos objetos na leilão né o pessoal não tira às vezes o bem realmente era ilícito acontece muito a renda a renda obtida a renda obtida através do leilão público será aplicada na indenização das multas e despesas que trata o parágrafo anterior e o restante doado ao fundo social de solidariedade no caso de um bem apreendido tratar-se de material ou mercadoria perecível aí não tem como esperar esses 30 dias o prazo para reclamação ou retirada será o especificado no alto de infração que fica entre 3 e 24 horas do momento da autuação conforme o tipo de material às vezes a pessoa está vendendo ali queijo vendendo ali derivados de leite vendendo ali alimentos de alguma forma né carga viva então tem que ter um prazo aí e o prazo é estipulado no alto de infração que vai entre 3 e 24 horas fim do prazo estipulado no parágrafo anterior o referido material poderá ser doado a instituições de assistência social caso ainda se encontre próprio para o consumo humano e no caso de deterioração deverá ser totalmente inutilizado beleza os incapazes na forma da lei não serão diretamente passíveis de aplicação das penalidades às vezes a pessoa ali tem é menor de 18 é iniputável de alguma forma sempre que a infração for cometida pelo agente citado no artigo anterior o incapaz aqui por exemplo aí vai recair sobre os pais tutores ou pessoas cuja guarda estiver o menor ou sobre o curador ou pessoas cuja guarda estiver o incapacitado para efeitos deste código considera-se então nós temos aqui alguns conceitos logradouro público calçado e via o logradouro público é o espaço livre destinado pela municipalidade a circulação parada ou estacionamento de veículos ou a circulação de pedestres tais como calçadas parques áreas de lazer calçadões praias e trilhas já a calçada é parte complementar da via normalmente segregada e em nível diferente não destinada a circulação de veículos reservada ao trânsito de pedestres e quando possível a implantação de mobiliário urbano sinalização vegetação e outros fins você pode colocar uma placa plantar uma árvore ou alguma coisa do tipo via é a superfície por onde transitam veículos pessoas e animais compreendendo a pista o acostamento ilha e canteiro central a limpeza da calçada fronteiriça pavimentada ou não as residências estabelecimentos comerciais industriais prestadores de serviço e demais atividades ou mesmo terreno baldio serão de responsabilidade de seus ocupantes ou proprietários devendo ser efetuado sem prejuízo as transiuntes recolhendo-se ao depósito particular de lixo todos os detritos resultantes da limpeza muita gente acha que a calçada é responsabilidade da prefeitura e não é às vezes você tem ali um terreno vago etc o cara vai lá e joga lixo na calçada do terreno a responsabilidade é da pessoa do terreno do responsável do dono então a pessoa pode ser multada a pessoa pode sofrer sanções ou até mesmo na calçada que você mora se não cuida da sua calçada pode ser responsabilizado também é absolutamente proibido sob qualquer pretexto e em qualquer circunstância varrer lixo ou detritos sólidos para ralos dos logradouros públicos aqui a gente já vê uma coisa que não é tão fiscalizada assim raramente a gente vê esse tipo de fiscalização mas está aí na lei não pode é proibido em quaisquer circunstâncias impedir ou dificultar o livre escoamento das águas pelos canos valas sarjetas ou canais dos rios públicos danificando-os ou obstruindo-os e não é permitido que se faça a varredura do interior dos prédios terrenos e veículos para a via pública assim como despejar papéis anúncios ou quaisquer detritos sobre o leito dos jogadores públicos vão ver muitos que na eleição o papel é o que mais se joga na época da política mas está aí não pode com o objetivo de preservação da estética do asseio do livre trânsito e da higiene das vias fica proibido fazer escoar águas servidas das residências lavar animais ou veículos em rios vias calçadas praças ou outros locais públicos reformar pintar consertar ou comercializar veículos nas vias e demais espaços públicos você vê muito acontecendo isso aqui também o cidadão está com a mecânica cheia a oficina mecânica cheia ele vai lá e coloca o carro pra consertar na via pública não pode alterar a coloração e materiais das calçadas e vias públicas conforme definido para o local você vê muito acontecendo na época de copa do mundo olimpíada só pintar na rua época de festa junina deixar goteiras provenientes de ar condicionado nas calçadas vias e espaços públicos também não pode e jogar lixo claro nos logradores públicos piorou nada disso pode fazer muitas coisas em muitas ações que a gente vê no dia a dia das atividades em logradores públicos poderão ser armados coretos ou palanques provisórios nos logradores públicos para comícios políticos festividades religiosas cívicas ou de caráter popular desde que sejam observadas as condições seguintes você colocar um palco ali fazer uma festa não tem problema tem que ser aprovado pela prefeitura quanto a sua localização não perturbem o trânsito público não prejudiquem o calçamento nem o escoamento de águas pluviais correndo por conta dos responsáveis pelas festividades os estragos por acaso verificados e ainda que se né que sejam removidos no prazo de 24 horas aí claro pelo responsável acabou de fazer a festa tem que tirar né remove o palco aí meu filho pode ficar não beleza então essas coisas não tem problema coreto palanque palco desde que respeite aqui as normas do nosso código é proibida a colocação de quaisquer obstáculos nas calçadas sejam eles fixos ou móveis exceto são coisas que a banca pode colocar aqui que é proibido de qualquer forma nós temos a exceção a exceção sempre é importante e ela pode inventar alguma coisa que não está aqui o que que eu posso colocar na calçada mesas e cadeiras de estabelecimentos comerciais mobiliário urbano em geral coberturas ajardinamento e arborização colunas e suportes de anúncios bancas de jornais e revistas placas de sinalização e postes da rede elétrica somente isso eu posso colocar nas calçadas os calçamentos transporte público aliás trânsito público o trânsito é livre desde que respeitadas as normas federais atinentes ao tema e as diretrizes municipais determinadas a manter a segurança a ordem e o bem-estar da população em geral é proibido embaraçar ou impedir por qualquer meio o livre trânsito de pedestres ciclistas e veículos nos logradouros públicos salvo nos seguintes casos ocorrências policiais você já percebeu as vezes está acontecendo ali uma ocorrência policial a polícia vai lá e coloca a viatura e para o trânsito mas para fazer isso você pode pode fazer isso em uma ocorrência policial você pode impedir o trânsito interrupções temporárias em decorrências de obras em terrenos particulares ou em via pública autorizados pelo poder executivo interrupções temporárias devido a eventos festivos e promocionais autorizados pelo poder executivo municipal as interrupções totais ou parciais de trânsito provenientes da execução de obra em via pública ou qualquer solicitação de alteração temporária de trânsito somente será possível mediante autorização expressa do órgão municipal responsável ressalvados os reparos emergenciais realizados por concessionária de serviço público você pega com muito exemplo aqui a empresa responsável por água e esgoto não sei qual que é a empresa responsável na cidade mas estourou o cano tem que parar ali tem que quebrar o asfalto para consertar então eu posso ali também interromper o trânsito é uma situação emergencial é proibido em vias ou demais espaços públicos retirar ou alterar sinalização de trânsito vertical e horizontal pintar faixas de sinalização de trânsito símbolos ou outras formas de identificação sem prévia autorização do órgão de trânsito competente inserir quebra-molas redutores de velocidade ou quaisquer outros objetos afins no leito das vias públicas então você está vendo ali que na sua rua o trânsito de veículo é muito grande passa muito carro ali é um perigo você mesmo vai lá e coloca um quebra-mola não pode né não pode tem que ser a própria prefeitura é proibido nas calçadas conduzir veículos de qualquer espécie em velocidade que coloque em risco a segurança dos pedestres conduzir trafegar ou estacionar animais de tração ou montaria da nomenclatura das vias e logradouros públicos as vias e demais espaços públicos municipais terão sempre uma denominação que será determinada por lei e obedecerá aos seguintes critérios então quando eu vou dar nome a uma rua a uma avenida eu tenho que seguir isso aqui não poderão ser demasiadamente extensas de modo que prejudiquem a precisão e clareza das indicações não poderão conter nome de pessoas vivas isso aqui cai bastante em prova tá eu quero homenagear ali o ex-prefeito ele já morreu não então não pode somente depois que a pessoa vier a falecer você pode homenageá-la com o nome de uma rua antes disso não pode não poderá haver no município duas vias com o mesmo nome são as regras aí da nomenclatura das vias da proteção ambiental as autoridades incubidas da fiscalização ou inspeção para fins de controle de poluição ambiental terão livre acesso a qualquer dia e hora as instalações industriais comerciais agropecuárias ou outras particulares ou públicas capazes de causar danos ao meio ambiente então como é que a autoridade vai fiscalizar e expansionar se ela não tiver aí acesso então tem livre acesso tá você quer chegar ali num restaurante num comércio num açougue numa indústria enfim tem livre acesso caso você seja um agente fiscalizador os esgotos domésticos e resíduos industriais ou ainda os resíduos sólidos domésticos ou industriais só poderão ser lançados direta ou indiretamente na água sob autorização prévia da prefeitura respeitando as condições exigidas pelo órgão de vigilância sanitária e é proibido obstruir com material de qualquer natureza rios córregos bem como reduzir sua vazão você mora ali próximo a um córrego você quer reduzir coloca ali uma barragem pra desviar água pra sua casa não pode beleza não é permitido isso aí é proibido no tocante as árvores a árvore também aparece bastante cortar derrubar remover sacrificar ou provocar qualquer dano alteração do desenvolvimento natural ou morte de árvore em bem público ou em terreno particular sem a devida autorização do órgão competente de meio ambiente obedecidas as disposições do código florestal brasileiro também é proibido utilizá-las para colocação de cartazes e anúncios fixações de cabos e fios nem para suporte ou apoio de objetos e instalações de qualquer natureza exceto decoração natalina e utilizada em desfile de caráter público excetuados executados ou autorizados pelo poder executivo municipal é proibida atear fogo em roçadas falhadas matas capoeiras lavouras ou campos hoje tem que ficar muito atento com relação a isso aí que o fogo ele é foge do nosso controle você vai ali capina um lote joga fogo aquilo se alastra pode trazer aí sérios graves problemas aí para a sociedade não pode todas as atividades abaixo listadas ficam obrigadas a realizar a coleta seletiva dos seguintes materiais então você tem uma atividade comercial aí um edifício tem que fazer a coleta seletiva banca de jornais e revistas e toda escola será considerado um ponto de recebimento de jornais e revistas usados todo feirante e comércio de produtos orgânicos como supermercados quitandas e sacolões deverão acondicionar separadamente seu lixo orgânico toda poda de árvore madeira e resíduos da construção civil deverá ter disposição apropriada separada do lixo comum todo comércio de pneus deverão dar a correta destinação do material descartado toda escola e todo comércio de celulares será considerado um ponto de recebimento de pilhas e baterias usadas todo comércio de bebidas em lata ou vidro ambulante ou fixo será obrigado a condicionar separadamente este tipo de resíduo e todo o edifício multifamiliar deverá dispor aos seus condôminos latas de lixo para coleta de recicláveis separados por papéis vidro alumínio e plástico em volume necessário a sua utilização nos períodos de maior movimento do uso adequado das praias também ponto importante onde você vai fiscalizar com bastante frequência vamos ver então os pontos importantes nas praias é proibido o trânsito a permanência ou banho de qualquer espécie animal doméstico ou particular ainda que acompanhado de seu dono nas áreas de banho praticar a pesca próximo a banhistas exceto nos costões rochosos onde os pescadores terão prioridade instalar circos e parques de diversões instalar qualquer dispositivo permanente para abrigo ou para qualquer outro fim manter guarda-sóis e barracas montadas sem utilização às vezes acontece muito você chegar na praia e não tem lugar para você sentar a barraca de praia encheu aquele monte de guarda-sóis e não tem lugar para você sentar então não pode se não tem ninguém sentado tem que tirar a barraca de guarda-sóis que você pode colocar o seu ou você pode ficar à vontade a praia é local público praticar esportes que possam colocar em risco a segurança física dos usuários próximos utilizar ou comercializar alimentos e bebidas acondicionados ou servidos em recipientes de vidro ou de material que possa fragmentar-se trazendo riscos à integridade física dos usuários prestar serviços ou realizar comércio sem autorização do poder executivo realizar construções novas reformas ampliações demolições ou alterações no padrão estético de bens construídos sem autorização do poder público lançar detritos ou lixos de qualquer natureza e circulação de veículos motorizados exceto aqueles do poder público no exercício da atividade então não pode sair em praia ruídos é expressamente proibido perturbar o sossego público ou particular com ruídos ou sons excessivos em especial entre 22 e 8 horas aí cuidado aqui porque lá na lei de uso de ocupação do solo o período diurno é de 7 às 22 e o noturno é o que passa disso também em determinados dias da semana segunda sábado 7 às 22 então cuidado que aqui o período do sossego público ele é 22 às 8 não é 22 às 7 não ok lá na lei de uso de ocupação do solo vai dividir o que é diurno e noturno aqui não aqui vai falar o que perturba o sossego público 22 às 8 não significa que horário fora desse você não tem que respeitar ruído são vedados os ruídos ou sons que notadamente causam incômodo aos ocupantes de hospitais ou outros estabelecimentos ligados à saúde escolas bibliotecas repartições públicas e igrejas em horário de funcionamento destes os alarmes sonoros de proteção contra furtos em imóveis não poderão emitir sons contínuos ou intermitentes de advertência por período superior a 5 minutos você está viajando a sua casa foi lá e disparou o alarme e ela fica disparando sem parar ali atrapalha né então no máximo 5 minutos a propaganda a propaganda volante sonora somente será permitida no horário compreendido entre 9 horas e 18 de posse da licença expedida pelo poder executivo municipal exceto propaganda eleitoral essa vai seguir legislação eleitoral né essa cega vontade né essa ninguém vigia nenhum veículo ou estabelecimento pode efetuar propaganda sonora em local fixo por tempo superior ao estipulado por este artigo então nós temos aqui 60 minutos quando emitir sons até 80 decibéis 15 minutos até 90 decibéis acima de 100 decibéis será proibida a propaganda fixa ou em veículo estacionado em nenhuma hipótese acima de 110 a medição será efetuada a distância de 10 metros da fonte produtora é proibida a colocação de anúncios ou cartazes que pela sua natureza provoquem aglomerações prejudiciais ao trânsito público bem como a segurança em geral e de alguma forma prejudiquem os aspectos paisagísticos da cidade seu patrimônio natural monumentos históricos e tradicionais que necessitem de corte de arborização para sua colocação ou ainda anúncios modificar modificar o modelo da banca aprovado pela prefeitura e mudar o local de instalação da banca também sem autorização do poder executivo comércio ambulante esse também aparece bastante em prova tudo aquilo que você perceber que traz muita relação com o seu trabalho aparece mais em prova pode ter certeza disso ao comércio ambulante é vedado a venda de armas munições fogos de artifício similares a venda de medicamentos ou quaisquer outros produtos farmacêuticos a venda de produtos que possam causar danos à coletividade a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos de produtos acondicionados em vidros de animais vivos e demais mercadorias explicitadas em decreto municipal aos licenciados é vedado ainda o uso de vasilhamentos para cozinhar fritar ferver ou preparar comestíveis na via pública exceto quando é embutido no veículo transportador você pega por exemplo milho verde milho verde está embutido ali então não tem problema cachorro quente não teria problema e assim por diante se tiver aquela panelona ali não está embutido em lugar nenhum não pode tem que estar embutido no veículo que você esteja transportando cemitério cemitério também é um ponto a se levar uma vez que cemitério é privativo do município os cemitérios devem ser conservados limpos e tratados com zelo suas áreas arruadas arborizadas ajardinadas e cercadas de muros de acordo com o projeto aprovado atendendo a legislação pertinente os cemitérios estão livres a todos os cultos religiosos e a prática dos respectivos ritos desde que não atentem contra a moral e as leis vigentes o sepultamento será feito sem indagação de crença religiosa princípios filosóficos ou ideologia política do falecido é proibido fazer sepultamento antes decorrido o prazo de 12 horas contados do momento do falecimento eu tenho que aguardar essas 12 horas para fazer o sepultamento quando a causa da morte for moléstia contagiosa ou epidêmica quando o cadáver tiver inequívocos sinais de putrefação beleza aí nós temos essa exceção você pega por exemplo o coronavírus a pandemia do coronavírus do covid poderia entrar nesse caso fora isso não pode beleza nenhum cadáver poderá permanecer em séputo nos cemitérios por mais de 36 horas contados do momento em que se verificar o óbito salvo quando o corpo estiver embalsamado ou se houver ordem expressa da autoridade policial ou da saúde pública no interior do cemitério é proibido para nós fecharmos o nosso código de postura praticar atos de depredação de qualquer espécie nos jazigos ou outros dependências arrancar plantas ou flores pessoal gosta muito de levar planta de cemitério para casa né Deus me livre pregar cartaz ou fazer anúncios nos muros ou portões efetuar atos públicos que não seja de culto religioso ou civil praticar comércio você vai estar vendendo pipoca né no cemitério a circulação de qualquer tipo de veículo motorizado estranho aos fins e serviços atinentes ao cemitério as proibições vão constituir infração de natureza leve tá diante o código de postura galera e assim nós finalizamos aqui o nosso código de postura espero que tenham gostado uma legislação assim é pra ser sincero um pouco chata né pra você levar pra prova mais necessária ficou com dúvida o instagram do professor é fraga bfc as nossas aulas são gravadas mas lá no instagram nossa interação é ao vivo fica à vontade pra procurar professor pra tirar sua dúvida pode também chamar o vale concurso atendimento ao aluno para tirar suas dúvidas grande abraço a você sucesso nos estudos tamo junto rumo à aprovação aqui vale a pena valeu galera até mais